Boa tarde, eu sou o chefe Jefferson Herrero. Estão atendendo alguns pedidos, estou colocando algumas receitas em minha página. Estou montando agora o meu primeiro curso de gastronomia e essa será uma das minhas primeiras videoaulas. Espero que vocês gostem e possam saborear essa receita junto com seus familiares. É uma receita bem prática, fácil de ser executada, com alguns ingredientes bem fáceis também de serem encontrados. E eu vou estar passando o passo a passo para vocês. É uma receita de um arroz cremoso, é uma releitura do arroz Piamontese, italiano, tradicionalíssimo. Mas esse prato será executado com frango, rúcula e champignon. Então está o nosso frango já temperado. Com pimenta preta, alho e sal. E aqui nós temos o nosso frango cozinhando em um caldo. Esse caldo também será usado na nossa preparação. Então após o cozimento a gente vai estar desfiando e utilizando esse caldo. Vai ficar bem saboroso também, vai dar um aroma maravilhoso na nossa preparação. Agora nós vamos colocar uma outra panela de água para ferver, para estarmos fazendo o nosso arroz. Então aqui nós temos os nossos ingredientes para a preparação do arroz. É o nosso açafrão. Caso você não tenha o açafrão, você pode estar substituindo por cúrcuma, o sal, alho, manteiga, cebola e folhas de louro. A gente vai estar usando para preparar esse nosso arroz. Aqui está o nosso arroz. Vamos adicionar agora a manteiga. Como podem ver, já colocamos a nossa manteiga. O açafrão, a cebola, o alho e o sal. Bom pessoal, então enquanto nós estamos com a nossa água do arroz esquentando. E o nosso caldo com o nosso frango para desfiar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um filé desse frango. Vamos picar bem picadinho. E vamos estar puxando ele com cebola, alho, um pouquinho de açafrão e o champignon. Então nós temos aqui o nosso frango, o nosso arroz e a nossa frigideira. Então eu vou estar adicionando o azeite aqui. Deixo tampar a marca. É um azeite extra virgem, como vocês podem ver. Então eu vou deixar aquecer bem. Então eu vou deixar aquecer bem. E vou estar colocando o nosso... O nosso frango. É que já está picadinho. E depois eu vou adicionando os demais ingredientes. Aqui está o nosso frango. O nosso frango. Aqui está muito mais cuidado. Vamos firmar. O nosso frango também é bem fácil. O marido que quer fazer para a esposa, boa esposa que quer fazer para o... A esposa. E agora nós vamos adicionar a cebola, aproximadamente 20 gramas de cebola, nosso alho também, para deixar bem saboroso. Vocês podem notar que estando rapidamente ele vai chegando uma corzinha mais delicada, mais suave e vai perdendo esse rosado. Aí vamos adicionar um pouquinho do nosso açafrão. Como vocês podem notar nossa água do arroz já está fervendo, então vamos colocar três xícaras e meia de arroz. Aí vocês vão perguntar, mas qual a medida que você usa? Então eu uso uma medida de três por um. Então é três de água para uma de arroz. Palma de arroz. Mas também tem um truque bem legal. O que você vai fazer? Você vai mexer o arroz. O arroz tem que estar aproximadamente de um dedo a um dedo e meio da água. Então você com a colher você pode estar sentindo, você vai mexer. Então da borda do arroz você vai poder estar sentindo. Um dedo a um dedo e meio ele vai dar o ponto correto. Como vocês podem ver eu já coloquei o leite, já está esquentando um pouco. Agora eu vou adicionar o requeijão cremoso. Se você quiser colocar queijo parmesão também, dá um sabor bem diferenciado. Coloca um pouquinho. Coloca bastante, né? Então é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam por que eu prefiro usar o amido ao invés de estar usando a farinha de trigo com a manteiga. A farinha de trigo com a manteiga. Então nós já temos aqui o nosso frango picadinho com champignon. Temos o nosso caldo, nosso arroz e o nosso molho branco. Então você vai me perguntar se eu não tiver o leite, não tiver o amido, como que eu posso estar fazendo esse molho branco? Você pode estar usando o creme de leite e aromatizando ele com armas finas, o queijo e outros ingredientes. Então o que a gente vai fazer? Vamos passar a nossa frigideira para cá. Temos também aqui o nosso frango já desfiado grosseiramente, né? Para dar até um pedacinhos a mais. E nossa rúcula picada. Então eu vou baixar aqui o fogo. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou adicionar um pouco de caldo para aproveitar bem os sabores. Então aqui eu já coloquei a rúcula, nosso molho branco, nosso caldo, misturamos e agora é só finalizar o nosso arroz cremoso e servir. Então aqui está o nosso prato já finalizado, já com uma decoração simples, com ingredientes fáceis de você encontrar, você pode montar o seu prato na na sua própria residência. É só seguir o passo a passo corretamente e seu evento será um sucesso, o seu jantar... Bom pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira vídeo aula. É só seguir o passo a passo corretamente e degustar essa maravilha, esse prato delicioso, maravilhoso. Bom apetite!